Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu tava assim, eu gravo ou eu não gravo? Em cima do muro, sabe? Enfim, aí eu decidi gravar, que é o vídeo, gente, de projeto Seca Frasco, agora do ano de 2024, tá? Já vou falando aqui pra vocês que eu não sou, gente, colecionadora de produtos, não sou colecionadora, porém eu tenho uma quantidade boa aqui, uma quantidade que dá pra me usar, revezar, sabe? Sempre tá aí mudando, né? O cheiro, as fragrâncias, enfim, não sou colecionadora, tá, gente? E tem aqui algumas coisas que vai vencer agora em 2024, então já quis fazer esse vídeo, né? Porque como eu tô gravando agora os adinhos da semana, já pra atualizar também vocês, as coisinhas que estão aqui pra me finalizar agora este ano. tem coisinha de cabelo, tem perfume, tem hidratante, tem bota express e tem uns produtinhos aí aleatórios, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, comenta, tá bom, gente? Por favor, comenta e se puder, compartilha o vídeo. Eu já vou começar com um pouquinho hidratante, tá, gente? É da saga de Stavis, né? Da marca Stavis, que é uma marca que eu tenho gostado muito. Eu tenho esse aqui, ó, que é o de aveia, tá? Que ele tá pra vencer agora mês 4 de 2024, 4, porém ele está aqui, ó. Então, com certeza esse daqui vai ser o primeiro que eu vou conseguir finalizar. Aí eu tenho também esse outro que é o de abacate de vitamina E, tá bom? Ó, da Stavis. Esse daqui, se eu não me engano, gente, ele está mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui, tá? Quase na metade. Esse está pra vencer no mês 6, tá? Então, de Stavis eu tenho esses dois aqui, que eu super, super recomendo, são muito bons, tá, gente? Bom, e eles são de 200ml cada um, tá? Bom, seguindo aqui com as coisinhas, Scala. Gente, eu me arrependo amargamente de ter comprado esses hidratantes da Scala, porque eu não gostei, tá? É... Não hidrata, na minha opinião, gente. Cada um tem a sua opinião, né? Enfim, não hidrata, na minha opinião, pelo menos na minha pele, porque, gente, meu rosto, ele é super oleoso, mas a minha pele do corpo, ela é extremamente seca. E, assim, hidratante é uma coisa que eu passo no corpo todo, literalmente, no corpo todo. Eu passo nas pernas, eu passo nos braços, eu passo na minha barriga, eu passo aqui, eu passo, sabe? No meu bumbum, eu passo no corpo todo, é pra usar no corpo todo, então vamos lá no corpo todo, né? E esses hidratantes da Scala aqui, gente, não dá certo pra mim. Não funciona, não hidrata, sabe? O cheiro é um cheiro muito bom, mas a hidratação dele é muito fraca. Eu acho dos hidratantes que tem de mercado, de farmácia, eu acho que esses hidratantes da Scala, eles são os mais fracos que tem. Pra mim, desculpa, gente, que eu sei que tem gente que ama, mas pra mim, os piores que tem aí no mercado, tá? Em quesito de hidratação, não vamos discutir fragrância, mas hidratação, zero. Aí eu tenho esse de erva doce, que vence agora mês 6 de 2024. Eu tenho esse óleo de argã, que vai vencer o mês, acho que é mês 11 de 2024. Tenho essa outra versão aqui, que é a versãozinha castanha do Pará. Esse vai vencer mês 5 de 2024. Então, tá muito próximo esse aqui, tá? E esse aqui. Então, já vou colocar aí, né, pra tá usando na semana, pra já dar uma baixada. Então, de escala, são três, tá? Pra finalizar e secar agora em 2024. Finalizando de hidratantes, tá, gente? Por aqui. Eu tenho esses dois aqui, de 400ml, dessa marca Lamore, uma marca que eu não conhecia, mas eu fui fazer uma comprinha, e eu sou muito daquela lá. Vou lá comprar uma coisa, acaba que eu não compro aquela coisa que eu tô precisando. Eu sempre trago alguma coisa que eu não preciso. Essa é a realidade. E aí, eu comprei esses dois aqui. Eu não me lembro o preço. Eu não me lembro se foi oito cada um. Esse aqui é champanhe morango. Ele é muito cheiroso. Tá muito cheiroso, um cheirinho bem fresquinho. E esse aqui é o proteínas do leite e colágeno. Ele tem um cheirinho bem adocicado, sabe? Então, esse aqui, ele é mais fresquinho, mais cítrico, tá? E esse aqui, ele é mais adocicado, tá? Porém, eles são maravilhosos, gente. Super hidrata. É um dos hidratantes de farmácia aí, que realmente hidrata, ao contrário de escala, que pra mim, não gosto. Então, dois da marca Lamore, 400ml cada um. Esse aqui, ele tá pra vencer mês 10 de 2024. E esse aqui, mês 11 de 2024. Então, vai entrar aí no meu rodizinho, esses dois, pra finalizar, tá bom? Então, o total de hidratantes, gente, foram sete hidratantes aí pra secar. Agora, é o mês 12 de 2024, tá? Seguindo para bodes preches. Gente, não tem muitos, tá? Mas, então, por aqui, ó, já tem tempo, esses bodes preches, tá? Eu tenho esse linda, que é da O Boticário. Já falei pra vocês que eu tô usando esse aqui, obrigado, porque eu não suportei o cheiro. Não gostei, gente, do cheiro. Não gostei, tá? Mas, eu tô lutando pra finalizar. Ele tá perto do vencimento, ele já vai vencer mês 5 de 2024. E esse aqui, gente, é o Arcodes. Já esse aqui, eu amei, o cheiro. Muito bom, gente, muito cheiroso. E esse tá pra vencer também no mês 5 de 2024. Então, são esses dois aqui. E da Eudora. Esses dois também já tá comigo faz tempo. Quem acompanha aqui o canal sabe. Que é o Instance de Amora Silvestre. E o Instance de Lavanda, tá? Esse aqui já tá saindo até o embrenhinha, gente. Ó, de tão velhinho que já tá aqui. Eles são de 200ml, tá? Esse aqui, ele vai vencer. Esse aqui, ó, ele tá pra vencer agora mês 3, tá? E esse aqui tá pra vencer. Esse aqui já venceu, ele venceu agora no mês 2, tá? Porém, eu vou finalizar ele, porque ele não alterou. Não alterou nada, nem a fragrância. Não alterou. Então, dá pra me usar e finalizar. Então, são esses dois aqui. Da Instance, da Eudora, tá? E, de bode express, gente, foi isso. Não tem mais. São esses quatro mesmo pra me finalizar agora. Perfumes, eu tenho. Esse que é o Eudora Velvet Crystal. Ó, a volumetria dele, tá? Menos da metade, tá? Essa tampinha não é dele, gente. É porque a tampa dele eu perdi. Então, eu coloquei essa. Esse é da Eudora, tá? Ah, gente. Esse daqui... Ele venceu já agora em janeiro de 2024, tá? Mas, assim, o cheiro não alterou. Então, eu vou finalizar ele, sim. Porque meu dinheiro não é capim. Então, vou fazer valer o que eu paguei, né? E... Esse aqui, que é um perfume, né? Um perfume que eu amo. Já usei muitos frascos desse aqui. Uso desde quando eu era adolescente, que é o Natura Ecos de Maracujá. Esse aqui é o Frescor. É, eu amo esse cheirinho aqui. É o cheiro, gente, que ele exala, tá? Aonde você passar, vai exalar. Ele é maravilhoso. Esse perfume aqui da Natura. Esse aqui, eu vou finalizar agora em 2024, tá? Ele vai vencer, gente, em mês 4 de 2024. Então, até lá, eu quero finalizar. Ó, ele tá nessa volumetria. Tá? E só vou, gente, botar ele pra finalizar mesmo, por conta aí do vencimento. Porque se não fosse isso, eu ainda ia dar uma seguradinha por aqui. Mas, como vai vencer, eu tenho que acabar, né? Aí, tem esse aqui, ó. Esse aqui já tá aqui, ó. Já tem tempos. Já tem tempo, gente. Já tem pra mais de ano. Nem sei quando que esse bichinho venceu. Eu acho que ele já venceu, viu? Ele já venceu. E aqui não tem nem a data de validade. Mas, enfim. Ele não alterou, tá? A fragrância. Ainda tá... A fragrância ainda tá bem, sabe? Comportada. Não alterou. Que é o Luisa Brunet, da Avon. Eu acho, gente. Se não falhar a memória, eu acho. Que já deve ter uns oito anos esse vidro aqui. Ou mais. Ou uns nove. Tá? Porque já tá aqui, ó. Mas eu tô lutando pra finalizar. Caso eu não consiga finalizar, gente, eu já vou colocar ele inacabados, tá? Mas, vou ver se eu consigo secar. De aleatórios. Produtinhos aleatórios, tá? Eu tenho essa água micelar aqui. Da Max Love. Cava um ativador. Tá pra vencer. Agora. Meio do ano, mês seis, tá, gente? É uma dificuldade de eu finalizar a água micelar. Porque quase eu não me maquio. Eu me maquio mais quando eu vou sair. Ou fim de semana. Dia a dia é mais um batom, um lápis. Só um... Um pincelzinho assim na minha sobrancelha. Enfim. É o que eu faço. Tá? Mas vou tentar finalizar. Tá? E também com esse gel demaquilante aqui. Da Rota e Rosa Musqueta. Também da Max Love. Ele tá pra vencer mês oito. Tá? Mês oito. De dois mil e vinte e quatro. Ele tá fechado ainda, gente. Eu nem abri. Mas eu vou colocar pra uso agora. Aí. Tanto um quanto o outro. Tá? Tomara que eu consiga finalizar. Esse gel aqui, eu acho que eu não comprei. Eu acho que eu ganhei. Se eu não me engano. Aí tenho esse leave-in. Que é o meu liso. Da Sala Online. Tá? Ele tá mais ou menos aqui. Então, acho que eu consigo finalizar assim. Tá? Pra vencer mês três de dois mil e vinte e quatro. Tá? Liso. Não sou fã, mas vou finalizar. Porque o meu dinheiro não foi achado no lixo, né? Em si. Também com essa Avon Care. Que é uma máscara de pepino. Tá? É... Da Avon. Com noventa gramas. Porém, ela já tá na metade. Então, vou voltar pra finalizar. Ela vai vencer agora mês quatro. Mês quatro? Mês oito. De dois mil e vinte e quatro. Tá? Vou voltar pra finalizar isso aqui. Esteis esfoliante. Gente, para tudo. Eu comprei ele. Já com o vencimento próximo, né? É... Ele tá pra vencer... Acho que mês seis. Março. Março de dois mil e vinte e quatro. Então, eu vou ter que colocar ele pra jogo agora. Mês de fevereiro. Até o fim de março. Pra finalizar. Não vou poder deixar ir. Mês de abril. Porque esfoliante, gente. Quando vence. Não tem como aproveitar. Porque ele fica todo, sabe? A textura dele muda. O cheiro. Então... Tem o que lutar pra finalizar. Esteis de abacate e vitamina E. Tá bom? Ele já tá mais ou menos na metade. Então, eu vou conseguir finalizar. E por último... Não, ainda tem. Livin de Ohana Perfect. Tá? É... Óleo de coco e babassu. Extrato de mira. Tá pra vencer agora mês dez de dois mil e vinte e quatro. Tá? Tá no meio, mais ou menos. Vou lutar pra acabar. Tá muito bom isso aqui, gente. Super recomendo. Cheiroso demais. Ai. E não pese o cabelo, tá? Deixa o seu cabelo muito assim. Com efeito maravilhoso de salão. Brilhoso, sabe? Coisa de louco isso aqui, gente. Reparação intensiva. Proteção térmica. Fio de solar. Ação antifreeze, hidratação para todos os tipos de cabelo. E o bacana, gente, é que ele tem filtro solar, né? Porque agora, nesse calor que tá fazendo, é sempre bom a gente também proteger os fios, né? Então, ó. Super indico. Ohana Perfect. Livin. Aí tem esse óleo de coco. Ele não é extra virgem, tá, gente? Esse óleo aqui. Ele é da Nieli. Tá aqui, ó. Também faz tempo. E eu acho que esse bonitinho aqui já venceu, viu? Eu acho que ele já venceu. Mas, gente, eu vou colocar ele aí. Pra fazer misturinha. Pra finalizar. Ele tá, ó, mais ou menos assim, nessa quantidade, ó. Então, eu vou tentar finalizar e vou conseguir, né? Porque tá quase já. Tem também esse resgata-fis da Dabeli. Que é um... É uma queratina, né? É vegetal. Tá aqui já faz um tempinho. E vai vencer de mês 7 de 2024. Muito bom isso aqui, gente. Pra fazer reconstrução. Você mistura no creme, passa. Ou então você passa o creme, depois você borrifa ele, sabe? E vai enluvando. Maravilhoso, gente. Eu tinha esquecido que eu tinha isso aqui. E agora, esses dias que eu vim começar... A usar de novo. Então, agora eu vou botar pra jogo também, tá? Dabeli Resgata-fis. É... Reconstrução... Profunda. Tá? Pra finalizar, tem algumas... Não. Gente, ainda tem coisa aqui. Eu tenho esse creme acetinado da Essencial. Esse aqui, acho que é o tradicional. Tá? Ele já tá... Bem menos da metade. Ele já tá só o resto aqui, o choro. Ó. Mas ainda dá pra aplicar bastante, gente. Porque isso aqui rende, viu? Horrores. Eu amo esse cheiro. Amo, 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 amo. Ele hidrata muito. Ele vai vencer mês 12 de 2024. Tá? Então, vou colocar pra jogo. Eu só usava ele, gente, quando... Ocasião especial, sabe? Quando ia sair. Porém, gente, quando eu comprei esse creme aqui, tem uma história. Ele sumiu da minha casa, né? Desapareceu esse creme. E aí, quando eu encontrei na casa de uma determinada pessoa, que eu não vou falar o nome, também não veio ao caso, né? Ele já estava na metade, gente. Eu nem tinha usado, ele já estava na metade. Aí, eu peguei de volta. Né? Enfim. Só usei da metade pra baixo. Então, não cheguei a usar muita quantidade. E, ó, já está pra acabar. E quando ele acabar, eu não vou jogar o pote fora, porque eu quero comprar o refil pra me colocar aqui. Porque eu amo. Cheirinho. Muito bom. Tá? O essencial tradicional. Cremizinho acetinado. Eu tenho perfume também. Aí, gente, eu tenho ainda... Tá faltando uma máscara aqui. Meu Deus, tá faltando uma máscara. Ai, ai. Lascou-se. Bom, gente, tá faltando uma máscara aqui. Não, tá não. Tá aqui. Olha, eu tô doida. Tô doida. Tem essa máscara da Nides, Caixas Fantásticos, que já tem resenha no canal. Ó. Ela tá assim, bem menos da metade, bem menos. Tá mais ou menos aqui. Gente, o cheiro é muito bom. O efeito que dá no cabelo também é maravilhoso. Mas ela tá pra vencer agora, mês de julho de 2024. Então, eu já vou botar pra jogo, pra finalizar, tá? É a Nides, Caixas Fantásticos. Modela e controla o volume. Ela é muito boa, essa máscara, gente, tá? Maravilhosa. Tem também, gente. Essa é a da Life de Cosméticos. Essa daqui é a Sofrê de Morango. Tá, ó. Pra vocês. Ela é assim, ó. Assim. Bem consistente. Cheirinho de calda de morango, gente. Sim, um cheiro incrível. E eu já usei bastante ela, viu? Já tá quase na metade. Ela, gente, eu já comprei próximo do vencimento. Ela vai vencer agora, mês 4, ó. De 2024. Então, já vai ser uma aqui. Vai continuar aqui usando, usando, usando até acabar. Depois também eu vou trazer a resenha. Aí eu tenho essa aqui. Que era de quando eu pintava o cabelo de Marsala ainda. Que é o meu liso da Salon Line. Uma sala roxo intenso. Gente, essa máscara amatizadora, ela é maravilhosa, sabe? E vocês podem ver, ó. Meu pote já tá quase no final, gente. Tem bem pouco aqui. O cheiro dela é incrível, tá? Ela vai vencer mês 10 de 2024. Mas, gente, eu vou... Mesmo eu não pintando o meu cabelo mais de Marsala, eu vou usar ela no banho como condicionador, sabe? Porque aí eu só passo, já vou enxaguar e não vai ficar, né? Não vai ter perigo de manchar o meu cabelo. Enfim. Então, eu vou finalizar com ela também. Tá? Que é essa máscara aqui. Marsala Meu Liso de Salon Line. Tá? Cheirosíssima. Super recomendo pra quem faz tintura no cabelo aí. Pinta o cabelo de Marsala, gente. Isso aqui ajuda muito. Realça muito a cor do cabelo, né? Aí. De escala. Trouxe essa daqui mais pra... Só pra mostrar mesmo. Porque eu já coloquei o conteúdo dela num pote que tá lá no meu banheiro. Aqueles potes de sabonete líquido, coloquei ela lá. Que é a potão de esmaiador de escala. Já tem resenha aqui no canal dessa versão. É muito condicionante, tá? É muito cheirosa. Ó, aqui só tá só o resto mesmo. Porque eu coloquei lá no banheiro já pra me finalizar. Então, provavelmente mês de fevereiro. Essa daqui já vai pra acabados. Creme para pentear, creme hidratante, óleos vegetais, fios hidratados, alinhados e sem frizz. Para todos os tipos de cabelo. E ela é liberada, tá? Esse botão de condicionador aqui da escala. Tem também esse outro aqui. Esse daqui vai vencer mês 6 de 2024. Esse daqui é a vinagre de maçã. Queratina vegetal. Com queratina vegetal. Ela tá cheinha. Ela tá aqui, ó. Mais ou menos. Muito cheirosa, gente. Muito cheirosa. Então, também já vou colocar pra jogo. Depois que é aquele que eu mostrei pra vocês. Que é esse aqui, ó. Finalizar. Aí eu vou começar a usar essa daqui pra finalizar. Vinagre de maçã da escala. E por último, gente. Os produtinhos aqui. Eu tenho essa escala potão do amor. Essa daqui tá com vencimento mais lá pra frente. Ela tá com vencimento pro mês 10 de 2024. Eu vou ver se eu trago uma resenha dessa área. Esse potão aqui, tá, gente? Da escala. Porém, vai ser com misturinha. Tá? Vou fazer a resenha da máscara. Mas vou fazer uma misturinha. E vou fazer uma resenha pra vocês. Falando um pouquinho dessa versão aqui, ó. E eu andei muito quando essa máscara lançou pra encontrar. Aqui em São Paulo. E aí demorou ainda uns 3 meses pra me encontrar. E encontrei, gente. Tá? Essa máscara aqui. Super recomendo. Pra condicionamento. Pré-shampoo. Tá? Misturinha. Não pra você usar como uma hidratação com ela pura. Porque não vai dar resultado. Mas com uma misturinha. Pode ser que dê resultado. Como creme de pentear também. Como pra shampoo pré-poo, né? Muito boa. Tá? Então é isso, gente. O projeto Seca Frasco agora de 2024. Acho que teve uma quantidade aí boa, né? De produtos. Então agora eu vou lutar pra finalizar com tudo isso aqui. Porque eu não quero que nada vença. Eu não quero que estrague nada. Porque isso aqui é dinheiro, né, gente? Não é... A gente compra, paga, né? Então tem que usar até o final e fazer valer o nosso dinheirinho. E é isso, gente. Se vocês gostarem, deixa o like pra mim, tá bom? Se inscreve aqui no canal. Comenta. Compartilha, tá bom, gente? Beijão. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.